Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. André Klebson, o furacão do Jalapã. É em plena segunda no Paiol ela tá lá. Já procurando um cara pra lhe bancar. Na terça, brama, show, alabão, as foi também. Lá no repertório ela não é de ninguém. Quarta no quiosque, rio, lanterna, laje, bar. Casa nova, dar dequil. Essa noite vai bombar, vida no cumpade, zé. Rancho, griu, sempre tem. Mujica ou império, ela sempre vai também. Marola, Dona Maria, seu Raimundo, nosso bar. Pirutão ou no PJ, desse jeito eu vou pirar. Essa maluca é baladeira. Revira a capital inteira. Furacão, toca, ela se acaba. É a rainha da balada. Essa maluca é baladeira. Revira a capital inteira. Furacão, toca, ela se acaba. É a rainha da balada. Essa menina é doida demais. Vem com o furacão do gelapão. Seu Drek Clebson, vivo. Em plena segunda, no paiol, ela tá lá. Já procurando um cara pra lhe bancar. Na terça, brama, show, alabama, sem também. Lá no repertório ela não é de ninguém. Guarda no guias que riu, lanterna, loja e bar. Casa nova, bar dequil. Essa noite vai bombar. Rita no pomba de Zé. Lancho, griu, sempre tem. Mujica ou império, ela sempre vai também. Marola, Dona Maria, seu Raimundo, nosso bar. Pirutão ou no PJ, desse jeito eu vou pirar. Essa maluca é baladeira. Vira a capital inteira. O furacão toca, ela se acaba. É a rainha da balada. Essa maluca é baladeira. Vira a capital inteira. O furacão toca, ela se acaba. É a rainha da balada. E essa eu vou mandar pra quem? Manda pra safadinhas. Que fizeram é esse, bebê? André Clebson, o furacão do Jalapão. Vem com o furacão do Jalapão. E aí, WS Produções? Chegou a sexta-feira, cê já sabe como é. Manda um zap pros amigos, zap perdido na mulher. Coloca o celular no modo avião. Hoje tem piseiro, mas é o furacão do Jalapão. Chegou a sexta-feira, cê já sabe como é. Manda um zap pros amigos, zap perdido na mulher. Coloca o celular no modo avião. Hoje tem piseiro, mas é o furacão do Jalapão. Já tô cheio até a tampa, não sei onde a gente tá. Tomei punch com tequila, mutila e hoje pá. Duas nozes de amarula, minha mente deu um giro. Quer escutar meu conselho? Não me siga que eu tô perdido. Um grito, não me siga que eu tô perdido Quem aí já tá trilogo, solta a voz e dá um grito Não me siga que eu tô perdido Quem aí já tá trilogo, solta a voz e dá um grito Não me siga que eu tô perdido Chama no piseiro, bebê Manda pra safadinhas É piseiro que tu quer Chegou a sexta-feira, cê já sabe como é Manda um zap pros amigos, apendido na mulher Coloca o celular no modo avião Hoje tem piseiro, mas é um furacão do jalapão Chegou a sexta-feira, cê já sabe como é Manda um zap pros amigos, apendido na mulher Coloca o celular no modo avião Hoje tem piseiro, mas é um furacão do jalapão Já puxei até a tampa, não sei onde a gente tá Tomei bandes com tequila, montilá e odipá No assócio de amarula, minha mente deu um giro Quer escutar meu conselho Não me siga que eu tô perdido Quem aí já tá trilogo, solta a voz e dá um grito Não me siga que eu tô perdido Quem aí já tá trilogo, solta a voz e dá um grito Não me siga que eu tô perdido Quem aí já tá trilogo, solta a voz e dá um grito Não me siga que eu tô perdido Quem aí já tá trilogo, solta a voz e dá um grito Não me siga que eu tô perdido Não me siga que nem eu sei onde eu tô, minha filha Pegue a primeira saída e siga o furacão do jalapão Chama no piseiro, bebê Fora de piseiro, apaixonado André Clebson, o furacão do jalapão Eu não tô entendendo nada e nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa, só você não tá passando Tô procurando um jeito de esquecer, mas não tem jeito Você me tirou do eixo Fiquei parado no seu beijo É amor, o que eu tô sentindo por doce É amor, só quem ama consegue entender É amor, o que eu tô sentindo por doce É amor, só quem ama consegue entender Eu não tô entendendo nada e nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa, só você não tá passando Tô procurando um jeito de esquecer, mas não tem jeito Você me tirou do eixo Fiquei parado no seu beijo É amor, o que eu tô sentindo por doce É amor, só quem ama consegue entender É amor, o que eu tô sentindo por doce É amor, o que eu tô sentindo por doce É amor, o que eu tô sentindo por doce E se eu reclamo sou o furacão do jalapão No piseiro apaixonado Chama no piseiro, meu bem André Cleveson com furacão do jalapão Chama vir Aqui não tem limite, nós bota é na pressão Cachaça, mulher, piseiro e paredão Chegou o fim de semana, cê sabe como é Em sua caixa de cerveja, caminhonete de mulher Aqui não tem limite, nós bota é na pressão Cachaça, mulher, piseiro e paredão Chegou o fim de semana, cê sabe como é Em sua caixa de cerveja, caminhonete de mulher É só desmantelo, cachaça e piseiro É só desmantelo, mulherada e piseiro É só desmantelo, cachaça e piseiro Desce mais uma pra mim, Red Bull, whisky e gelo É só desmantelo, cachaça e piseiro É só desmantelo, mulherada e piseiro É só desmantelo, cachaça e piseiro Desce mais uma pra mim, Red Bull, whisky e gelo Chama no piseiro Joga no piseiro, papai Aqui não tem limite, nós bota é na pressão Cachaça, mulher, piseiro e paredão Chegou o fim de semana, cê sabe como é Em sua caixa de cerveja, caminhonete de mulher Aqui não tem limite, nós bota é na pressão Cachaça, mulher, piseiro e paredão Chegou o fim de semana, cê sabe como é Em sua caixa de cerveja, caminhonete de mulher É só desmantelho, Cachaça e Piseiro É só desmantelho, Mulherada e Piseiro É só desmantelho, Cachaça e Piseiro Desce mais uma brami, que dibuijo que gelou E vem com o furacão do Jalapão Tamo chegando, hein? Chama no pinceiro, bebê Botei dez mil de som, entrei pra manhaceira Vem limpe sexta-feira Agora é só diversão, mulher, cachaça e zoeira Vem limpe sexta-feira Vem limpe sexta-feira Essa é a preferida do William Bess Bora, meu parceiro Eu só vivi estressado, do trabalho pra casa Meu negócio era economizar Vim de semana em casa, sem churrasco, sem farra Nem pensava em raparigar Agora eu finalmente acordei Peguei o meu dinheiro e apliquei Botei dez mil de som, entrei pra manhaceira Vem limpe sexta-feira Agora é só diversão, mulher, cachaça e zoeira Vem limpe sexta-feira Botei dez mil de som, entrei pra manhaceira Vem limpe sexta-feira Agora é só diversão, mulher, cachaça e zoeira Vem limpe sexta-feira Agora eu tô igual com o irmãozinho e o Leonardo É assim viu de som, papai Eu só vivi estressado, do trabalho pra casa Meu negócio era economizar Vim de semana em casa, sem churrasco, sem farra Nem pensava em raparigar Agora eu finalmente acordei Peguei o meu dinheiro e apliquei Botei dez mil de som, entrei pra manhaceira Vem limpe sexta-feira Agora é só diversão, mulher, cachaça e zoeira Vem limpe sexta-feira Botei dez mil de som, entrei pra manhaceira Vem limpe sexta-feira Agora é só diversão, mulher, cachaça e zoeira Vem limpe sexta-feira Botei dez mil de som, entrei pra manhaceira Vem limpe sexta-feira Agora é só diversão, mulher cachaça e zoeira Vem em mim sexta-feira Bontei dez mil de som, entrei pra bagaceira Vem em mim sexta-feira Agora é só diversão, mulher cachaça e zoeira Vem em mim sexta-feira Agora eu vou pro jeito que a mulher não gosta, hein? Facinho, facinho! Vem em mim! Vou abrir mão de tudo, vou cair no mundo Vou pra vaquejada, que é o meu lugar Pegar meu caminhão, vou ver meu alazão Eu vou pegar a mulherada e subir pro Jalabão Alô, meu parceiro, Matheus Galvão, Alô, short Brasil! Obrigado pelo presente, meu irmão! André Clebson, cultura como Jalabão Com muitos anos eu fiquei dentro de casa Não ia pra vaquejada, não sabia o que era a condição Vem de semana só vivia na cidade Fazendo as boas vontades do meu velho cidadão Com muitos anos eu fiquei dentro de casa Não ia pra vaquejada, não sabia o que era a condição Vem de semana só vivia na cidade Fazendo as boas vontades do meu velho cidadão Eu entrei na faculdade Mas na verdade, meu pai, eu quero ser vaqueiro Não vejo dificuldade Em derrubar o boi na faixa Eu faço tudo com vontade Eu entrei na faculdade Mas na verdade, meu pai, eu quero ser vaqueiro Não vejo dificuldade Em derrubar o boi na faixa Vou abrir mão de tudo Vou cair no mundo Vou pra vaquejada Que é o meu lugar Pegar meu caminhão Vou ver meu alazão Eu vou pegar a mulherada E subir pro Jalabão Abre mão de tudo Vou cair no mundo Vou pra vaquejada Que é o meu lugar Pegar meu caminhão Vou ver meu alazão Eu vou pegar a mulherada E subir pro Jalabão Eita, meu Jalabão Esse é o melhor lugar do mundo Quem ainda não conhece Tem que conhecer Chama no pincelero, bebê André Clebson Por aqui no Jalabão Por muitos anos eu fiquei dentro de casa Não ia pra vaquejada Não sabia o que era condição Fim de semana só vivia na cidade Fazendo as boas vontades Do meu velho cidadão Por muitos anos eu fiquei dentro de casa Não ia pra vaquejada Não sabia o que era condição Fim de semana só vivia na cidade Fazendo as boas vontades Do meu velho cidadão Eu entrei na faculdade Mas na verdade, meu pai, eu quero ser vaqueiro Não vejo dificuldade Em derrubar o humor na faixa Eu faço tudo com vontade Eu entrei na faculdade Mas na verdade, meu pai, eu quero ser vaqueiro Não vejo dificuldade Em derrubar o humor na faixa Vou abrir mão de tudo Vou cair no mundo Vou pra vaquejada, que é o meu lugar Pega meu caminhão, vou ver meu alazão Eu vou chamar a mulherada E subir pro jalapão Abri mão de tudo Vou cair no mundo Vou pra vaquejada, que é o meu lugar Pega meu caminhão, vou ver meu alazão Eu vou pegar a mulherada Vou abrir mão de tudo Vou cair no mundo Vou pra vaquejada, que é o meu lugar Pegar meu caminhão, vou ver meu alazão Eu vou pegar a mulherada e subir pro jalapão Eu vou pegar a mulherada e subir pro jalapão Eu vou chamar a mulherada e subir pro jalapão Eita meu jalapão! Tô chegando, hein! Quantas vezes tentei terminar, mas não consigo não dar Quando estou na sua frente, só penso em te beijar Minha voz não sai, meu corpo treme Ao seu olhar, meu coração se rende Já que ao vivo eu não consigo falar O mensagem de texto eu vou terminar Eu digito adeus e o celular envia amor Se outra vez é recaída, a culpa é do corretor Eu digito adeus e o celular envia amor Se outra vez é recaída, a culpa é do corretor Eita menina! Tá difícil demais, hein! André Clebson, o coração do jalapão Minha voz não sai, meu corpo treme Ao seu olhar, meu coração se rende Já que ao vivo eu não consigo falar Já que ao vivo eu não consigo falar A culpa é do corretor Eita, corretor que judia! Vem quando é Clebson, o furacão do jalapão! Chama no piseiro Chama no piseiro André Clebson, o furacão do jalapão Manda pra safadinhas O piseiro tá evoluindo Agora não sai outro nível E eu só vejo poeira subindo E o povo no terreiro dançando Quebrando, bailando O piseiro tá evoluindo Agora não sai outro nível E eu só vejo poeira subindo E o povo no terreiro dançando Quebrando, bailando Pro lado e pro outro E dá uma treme em dia Vou pro lado e pro outro E dá uma treme em dia E pro lado e pro outro E dá uma treme em dia Essa dança é before É que se dá uma treme em dia Pro lado e pro outro E dá uma treme em dia Pro lado e pro outro E dá uma treme em dia Pro lado e pro outro E dá uma treme em dia Essa dança é before Deixa eu dar uma tremendinha E essa vai tocar demais, hein? É Piseiro, hein? Chama de Piseiro E essa eu vou mandar pra quem? Manda pra Safadinho Gravou no Tudo Net Music Studio O Piseiro tá evoluindo Agora ela sai de outro nível E eu só vejo poeira subindo E o povo no terreiro dançando Quebrando, bailando O Piseiro tá evoluindo Agora ela sai de outro nível E eu só vejo poeira subindo E o povo no terreiro dançando Quebrando Então vem pro lado pro outro E dá uma tremendinha Pro lado pro outro E dá uma tremendinha Pro lado pro outro E dá uma tremendinha E dá uma tremendinha Vem com o furacão do Jalapão Chama no Piseiro, bebê Pegue a primeira saída E siga o furacão do Jalapão Não tente mudar Esse é meu jeito, eu amo ser vaqueiro Não tente mudar Amo cabal, lugar em roça, nasce pra ser fazendeiro Eita vida de gado Vem com o furacão do Jalapão André Clebson O furacão do Jalapão Eu cresci na laputa, sou filho do mato Se torna um porrazinho, aí eu me acabo Eu amo o interior, eu amo o meu sertão Não tem lugar no mundo mais lindo que o Jalapão Eu cresci na laputa, sou filho do mato Se torna um porrazinho, aí eu me acabo Amo o interior, eu amo o meu sertão Não tem lugar no mundo mais lindo que o Jalapão Você se apaixonou por mim desse jeito Agora tá formada e só vê defeito No meu jeito de falar, meu jeito de vestir No lugar onde eu moro, se quiser você pode ir Não tente mudar Esse é meu jeito, eu amo ser vaqueiro Não tente mudar Amo cabal, lugar em roça, nasce pra ser fazendeiro Não tente mudar Esse é meu jeito, eu amo ser vaqueiro Não tente mudar Amo cabal, lugar em roça, nasce pra ser fazendeiro Eu cresci na laputa, sou filho do mato Se torna um porrazinho, aí eu me acabo Amo o interior, eu amo o meu sertão Não tem lugar no mundo mais lindo que o Jalapão Eu cresci na laputa, sou filho do mato Se torna um porrazinho, aí eu me acabo Amo o interior, eu amo o meu sertão Não tem lugar no mundo mais lindo que o Jalapão Você se apaixonou por mim desse jeito Agora tá formada e só vê defeito O meu jeito de falar, meu jeito de vestir No lugar onde eu moro, se quiser você pode ir Não tente mudar Esse é meu jeito, eu amo ser vaqueiro Não tente mudar Amo cabal, lugar em roça, nasce pra ser fazendeiro Não tente mudar Esse é meu jeito, eu amo ser vaqueiro Não tente mudar Amo cabal, lugar em roça, nasce pra ser fazendeiro André Cleveson, o furacão do Jalapão André Cleveson, o furacão do Jalapão Você nem sabe, mas eu já sei de tudo E tive que aceitar muita coisa pra passar um tempo juntos Já te peguei no flagra E você com a cara mais lampada Dizendo que não ouve nada Agora Não vem ver se papo, dizer que está arrependida E agora Eu já te conheço, você é uma farsante fingida E agora Cansei de ser só casalzinho na internet feliz Abandonar você Abandonar você Foi uma das melhores escolhas que eu fiz Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Olha o negão da porra Independente todo Hashtag partiu pra outra Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Olha o negão da porra Independente todo Já foi e partiu pra outra Você nem sabe, mas eu já sei de tudo E tive que aceitar Muita coisa pra passar um tempo juntos Já te peguei no flagra E você com a cara mais lavada Dizendo que não ouvi nada E agora Não tem com esse papo dizer que está arrependida Agora Eu já te conheço, você é uma farsante fingida E agora Cansei de ser só casalzinho da internet feliz Abandona você Foi uma das melhores escolhas que eu fiz Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Olha o negão da porra, independente todo Hashtag partiu pra outra Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Olha o negão da porra, independente todo Hashtag partiu pra outra Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Olha o negão da porra, independente todo Hashtag partiu pra outra Oh 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 Meu parceiro Maikinho Compositor Essa aqui é linda demais e meu parceiro Vem com o Furacão do Jalabão Isso é André Clebson, ao vivo André Clebson, o Furacão do Jalabão Você falava de amor, de um jeito tão bonito Sua voz tão delicada, seu sussurro me levava ao infinito Não tinha hora pra amar, éramos feitos um pro outro Seja no claro ou no escuro, até no canto do muro A gente amava feito louco, mas descobri seu falso amor Toda a verdade não corra Eu sofro só de imaginar como é que pode me enganar Cachorra Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, botequeiro, pecho, baos, o fogueiro São, falar que eu bebo e choro por amor Uou, 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 uou A, uou, uou, uou Uou, botequeiro, pecho, baos Os fogueiros vão falar que eu bebo e choro por amor Fecha o palá, botequeiro Vem com o furacão Você falava de amor Tinha um jeito tão bonito A sua voz tão delicada, seu sussurro me levava ao infinito Não tinha hora pra amar Éramos feitos um pro outro Seja no claro ou no escuro, até no canto do muro A gente amava feito louco Mas descobri seu falso amor Ou na verdade não forrar Eu sofro só de imaginar como é que pode me enganar Cachorra Uou, 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 uou Uou, 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 uou O botequeiro fecha o palá, os fogueiros vão falar Que eu bebo e choro por amor O botequeiro fecha o palá, os fogueiros vão falar Que eu bebo e choro por amor O botequeiro fecha o palá, os fogueiros vão falar Que eu bebo e choro por amor Me ajuda aí, botequeiro Em nome de WS Produções Gravando tudo, NET Music Studio André Cleveson Desculpa aí, será que tô atrapalhando? De falar de um engano Ela tá te enganando Muito prazer Eu sou o cara que ela ama Ontem mesmo de madrugada Eu tava com ela na cama E ela me disse que tava ajudando Coragem Faz amor por obrigação Até te beijar sem vontade E tava com medo Me disse que tu é covarde Bate nela quase todo dia E essa é a pura verdade Sou eu quem beijar Sou eu quem amar Comigo é seu amor e carinho E ainda levo o café na cama Sou eu quem beijar Sou eu quem amar Comigo é seu amor e carinho E ainda levo o café na cama André Cleveson O furacão do galapão Mulher merece carinho, respeito e muito amor Vem com o furacão Desculpa aí, será que tô atrapalhando? Tente falar de um engano Ela tá te enganando Muito prazer Eu sou o cara que ela ama Ontem mesmo de madrugada Eu tava com ela na cama E ela me disse que tava juntando coragem Faz amor por obrigação Até te beijar sem vontade E tava com medo Me disse que tu é covarde Bate nela quase todo dia Essa é a pura verdade Essa é a pura verdade Sou eu quem beijar Sou eu quem amar Comigo é seu amor e carinho E ainda levo o café na cama Sou eu quem beijar Sou eu quem amar Comigo é seu amor e carinho E ainda levo o café na cama Oh, 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 oh